Muito bem, meus amigos, hoje eu estou aqui com a Letícia Chiraquim, que é a mais nova estagiária do MBL. Olha só a cara dela de alegria de estar aqui fazendo o trabalho de ser escravo. E hoje, o que nós vamos fazer? Eu decidi compartilhar um pouco do ódio que me é enfiado pelas redes sociais para que ela responda no meu lugar e eu responda, né, os haters dela, vamos trocar. É, eu só recebo hate de política, então eu quero receber hate de loli. E girl. E girl. E o taquinho fedido no céu. Isso mesmo. Então vai lá. Antônia Carlinga. Passa o tempo nas redes sociais fazendo fofoca de menino amarelo. Nossa, isso foi racista, não foi? Parece que sim. Gente, eu não gostei disso. Muito racista, cancela em Antônia Carlinga. Eu não sei se eu ia lá. Lício, filho da puta, vai ter respeito pelo próximo vagabundo desde quando o político é profissão. Eu vi em vários motoqueiros de iFood que o político não devia ser profissional, sabia? Então eu vou ser um bicho. Nossa, que gravou aqui. Vou tirar? Não. Vai. Olha só. Filho da puta. Já tô acessou. Já tá desgraçado. Desgraçado. Filho da puta. Ainda filho da puta, me responde em inglês. Eu acho que alguém do meu gabinete foi zoar o cara e mandou uma resposta em inglês. Mas ele é velho, eu tenho que respeitar ele. Não é verdade? Não. Você odeia os mais velhos? Quem odeia ele? Não, odeio quem me odeia. Vai. Ah. Tu é um filho da puta, mas por que? Eu tenho que ir na minha vida, essas coisas assim. É, mas bem-vindo a minha vida. Ah, você não viu a minha. Tu é um filho da puta vagabundo. Respeita o nosso presidente Jair Bolsonaro, seus nichos filha da puta desgraçado. Isso aí, eu acho que tem que respeitar o nosso presidente, porque ele acabou com a corrupção. Eu tô ajudando os haters, né? Eu não tô respondendo. É, é. Inclusive, tu desconfiado que você também guarda dinheiro nas Nádegas. JB38. O que que é isso? Você é traidor porque você é o presidente mais foda do Brasil? É isso. Depois de trair ele. Esse é o que você se deu lá, Tron? Oi? Você tá muito sério. Tá triste? Tô esperando que você respondesse, tá demorando muito. Meu Deus, mas é assim que se grava um vídeo? Você é muito sério. Tem que falar assim, tem que sorrir. Sorria. Traíra. Trairai? Traíra. Mas tu é um imbecil mesmo. Já pra maconha. Não. Ele não é maconha. Isso eu tenho certeza. Né? É. Todo mundo tem direito de comer arroz. Seu. O que você falou pra essa pessoa falar assim com você? Não sei. Ele tá respondendo um post. Quem cataguiria não deixa as pessoas comerem arroz? Não. É um japonês que não deixa os outros comerem arroz. Ela enfia a hipocrisia. Babaca esquerdopata? Por que esquerdopata? Aproveita bem seu trouxe que você não paguinha nunca, mas nem pra vereador. Babaca. Pega você e enfia um no cu do outro e vão todos pro inferno seus lixos. Não ganhou pra vereador, mas ganhou pra deputado. Privatize seu cu. Imbecil oportunista. Escroto de merda. Ambo. Jumento, infeliz, desgraçado. Privatize seu cu. Essa eu já tinha respondido. Mas eu acho que, assim, você já tem o seu cu privatizado, né? Por você? Privado, né? Privatizado não, porque privatizado é parte da premissa de que um dia foi estatal. Privado. Isso. Fica, você demora um tempo pra você sair. Mestiço. Filha da puta. O mundo da puta. Não sei essas coisas. O pessoal é muito racista com você. Mas você é um ladrãozinho. Filho, não. Né, você sempre falhou que você e Bolsonaro, lembra? Não. Não entendi. Você sempre falou que você é Bolsonaro, lembra? Eu falei, ele é traíra. Tu é merda que nunca fez nada pra ajudar o povo. Playboy, filha da puta. Tem loja de gente burguês com um palo no cu. Porno, filha da puta. Ele não é burguês porque ele não pagou um sorvete pra mim. Expos mesmo. Você, Japinha, feito na China. Feito na China? Você foi feito na China? Não. Feito na China, tipo, porque é paragotizado? Isso. Ah. Tá precisando levar uns tapas na bunda. Pra ver se vira gente. Maconheiro de merda. Se elegeu nas costas do presidente e, como todo canalha petista, não demorou para mostrar a verdadeira cara. O que está escrito fora do parêntese é o meu recado na sua adultezca postagem. Você não passa de um palhaço. Nossa senhora. E tal, meu filho? Gostei desse. Terminou. É só isso? É só isso que reservamos pra você. É sério? E agora? E os seus? Minha vez de responder agora e você ficar quieta. O que você está fazendo é main explaining. Cadê? Donde está? Dá-me. Dá-me, mani, do... Twitter. Manito. Primeiramente é o Twitter. Manito. Olha só, vamos ver essa postagem aqui. Olha só, olha só. Aqui, essa aqui, olha só. Vai nos tweets com comentário. Chuta um arbusto em Santa Catarina, sai sete dessas. Olha só, parece que nós temos pés de Letícia Chiraquim em Santa Catarina. O agronegócio brasileiro está cada vez mais desenvolvido tecnologicamente. Que lole, o que Letícia? Você está parecendo uma evangélica do grupo de jovens El Shaddai. O que é isso? Não sei o que é isso. Eita! Se você se parece com isso, chama na DM para eu poder te socar, sua puta. Que sororidade, manas. Está vendo que é tudo mulher, né? Negrita. Pecado de Black, a rouba dela. Pegou a toalha de mesa bordada da mãe e vem com essa de lole armada. Minha filha, pelo amor de Deus. Essa mandou bem. Realmente, parece que você roubou a toalha de mesa bordada da sua mãe. Imagina ter mais de 18 e se chamar de lole só para atrair o otaku. Para de rir, você tem que responder. Já é ridículo essa ideia de lole. Opa, usou acento no ideia. Não tem mais. Depois da reforma de tongo aberto, não é mais acentuado. Já é ridícula essa ideia de lole em si. Agora uma mulher dessas com a cara da dona Clotilde. Que nem ser um medífone. Cara da dona Clotilde. Nada a ver. Você tem mó cara de 12 anos. Cara da dona Clotilde. Se o pessoal me lê pessoalmente, vamos saber. Essa mulher representa tudo de ruim no mundo. Caramba, você é tipo um anticristo. Aham. A besta. Eu sou a pessoa mais odiada do Twitter. Uma marmanja dessa se chamando de lole. É mole? Porra de lole, garota. Você tem idade para amamentar duas crianças já. Isso é verdade. É... Nem perguntei. Quarenta anos na lomba e fica pagando de criança. Vai, responde! Ela me lembra as tias da assembleia. Orra, as tias da assembleia elas ficam andando com um fuzil por aí. É mole, Shester. E girl de direita. FameCell. O meu público-alvo é um monte de Inicel, Channel e Derivados. E eu acho legal receber a atenção deles porque faço coisa errada. E não sou politicamente correta. E é radical. Não ia na net. Ué, e tá errado, tá certo, né? Tem que receber atenção na net mesmo. Fazendo coisa errada. É, tem que ganhar dinheiro. Fazendo coisa errada. Uma cavalona dessa se chamando de lole. Faz favor. Praticamente uma paniquete ali de Xiraquim. Realmente. Você tem botox saindo pelas nádegas. Outra, uma cavala véia dessa com papo de lole. Chega. Imagina ter cara de 30 anos se denominar lole. Porra de lole, irmão. Você tem 30 anos, você dá uma vergonha na cara. De onde as pessoas tiram que você tem cara de véia? Você não tem cara de véia. É que se eu não tivesse passado essa foto com arma, não iria dar todo esse rebuliço. Não tem um aspecto nessa primeira foto que não me irrite. Então ele se irrita com tudo. Ele se irrita com o fato de ter uma parede com um abafador de som. Ele se irrita com armamento. Ele se irrita com o fato de você estar com sapato. Ele preferia que você estivesse descalça. Ele se irrita com o fato de ser uma mulher na foto. Ele preferia um homem. Ele se irrita com o fato de você estar aqui com um vestido. Ele preferia outra roupa. Ele se irrita com o fato do chão ser cinza. Ele se irrita com o fato do alvo estar ali e ser um ser humano. Ele preferia que fosse um animal. Ele se irrita com o fato de ter uma iluminação ao fundo. Ele preferia que estivesse tudo preto. Ele se irrita com o fato de que tem uma caixa aqui debaixo do estante. Que eu não sei do que que é. E ele se irrita com o fato de você estar com o dedo fora do gatilho. Ele preferia que estivesse com o dedo dentro do gatilho. A senhora é uma milf. Para com esse negócio de lole. Está quase entrando na menopausa. Vem com esse negócio de lole. Você é uma milf, filha de xixera aqui? Não, eu não estou nem perto de ser uma milf. Não tem filho de xixera aqui? Tenho três xixas. E um gato. Tudo a mesma coisa. A gente fala que você é véia. Parece uma testemunha de Jeová. Você já foi bater na porta da casa das pessoas no dia e domingo? Não, mas eu fazia capiquésia. Mó tiazona. E forçando esse papo aí de lole. Você é uma tiazona? Eu não levou um dia no grupo. Você chegou a conhecer a tiazinha? O que é isso? A gente é gente velha. Ah, tem outras publicações, tá? Tipo, todas as... Imagina passar nove meses com uma criança na barriga e sentir a dor do parto, amamentar até o peito inchar, ficar horas sem dormir, ela crescer e ficar assim. O que que você faz isso? Eu acho que seria muito triste se eu ficasse com nove meses com uma criança na barriga e sentisse dor de parto e amamentasse, né? Porque eu sou um homem. Machista? Eu não gosto. Do quê? Do esquilo? De homem. Do nada. Todas as orientações sexuais. Eu sou do movimento liberal, acho que o Estado não tem o direito de intervir no seu direito de ser feliz e você ter relacionamentos privados com quem você bem entender. Ai, parei de falar certinho, essas coisinhas. Se você quiser inclusive ser pansexual, não tem problema nenhum. O que que é pansexual? É amar a Marvel? Também. Ah, eu amo meus cartões. Dependendo da maneira como você ama. Mas eu não tenho isso. Ah, então não. Lá em outros previdências. Mina já deu entrada na aposentadoria se chamando de Loli. Deu em nada, nada. Sabe por quê? Porque a gente fez a reforma da previdência. Agora a idade mínima é de 65 anos. Ha! Eu aqui falando do coisa do Outubro Rosa, que parte das vendas da Maspid vai pra... Quero mais que você se foda, sua babaca do caralho. Quanta violência. Imagina sair com a Mina e ela ser assim pessoalmente. Esquisito, porque uma pessoa com o cabelo rosa é bastante inusitado. Mas você não tem cabelo rosa. Não faça bullying com as meninas estranhas da sua sala. Elas podem crescer e envelhecer se autodenominando Loli por apenas ter uma voz irritante. Nada, só vai ser legal. Que linda, amor. Eu te amo tanto. Vem aqui e vou te dar migalzinho de aveia na boquinha e trocar sua fraldinha e giriá porque eu te amo. Acho que eu preferia ser xingado. Tá aí uma marmanja retardada que par de Loli sabendo qual o significado dessa porra e apoia. Mas ela, tão fofinha, Lolizinha. Você não tem 29 anos. Vai se tratar, sua doente. É, eu não tenho 29. Eu tenho 19. Então você é Loli. Loli é uma característica, não é pedofilia. E eu não falei nada de pedofilia. Foi você que já sacou isso aí, a da cartola. Não, é que todo mundo fala que eu sou pedófila. Ihhh, acusou o golpe. Não, sério, todo mundo fala que eu sou pedófila. Eu sou a pedófila junto com o PCSQ e o Muca Murisop. Por quê? Você gosta de menores de idade? Não, porque todo mundo fala que eu gosto de criança e eu sou pedófila. Você não gosta de criança? Criança é tão legal. Para, entendeu? Enfiar... Não, credo. Coisa horrorosa. É, pois é, o pessoal do Twitter é isso aí. Não é isso. É, se você continuar vendo, você vai chorar. Eu vou postar isso no meu canal. Meu supeito é parecido. Estou digerindo o ódio. O que você quer falar sobre os meus haters? Deus amém, sou eu todos eles. Porque nós temos que amar os nossos inimigos. Por quê? É, foi Jesus ensinou. Se foda. Nossa Senhora. Credo. Vá de retro, sataná. Sério mesmo? Sério. Paz do Senhor Jesus no coração de vocês, tá? E que, como diria Aristóteles, Deus tenha misericórdia dessa nação. Deus abençó. Tchau. 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 Tchau, tchau.